Eu recebo mais uma vez no canal direto o Coronel PM Américo Masaki Iguchi e hoje nós temos um assunto importante para falarmos sobre essa questão da estiagem, já que o Coronel PM Américo Iguchi foi também do Corpo de Bombeiros. Coronel, que bom te receber aqui, viu? É uma alegria, uma saudação ao Salvador e todos os telespectadores desse grande programa. Conta um pouquinho da história, da sua experiência no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros faz parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sim. E a minha passada no Corpo de Bombeiros foi como aluno oficial no primeiro grupamento de bombeiros como estagiário e com sede na capital, na cidade de São Paulo, o poço fica na Sé. E logo que eu me formei, eu fui servir o quinto grupamento de bombeiros, com sede na cidade de Guarulhos. Lá o senhor ficou quanto tempo? Lá fiquei no período do aspirantado e minha primeira ocorrência foi a ocorrência do Corpo de Bombeiros. Foi a queda do avião de transporte da Transbrasil que atingiu um bairro próximo ao aeroporto internacional de Cumbica. Penso que deve ser muito triste essas situações que vocês enfrentam, não só na questão do incêndio, mas acidentes envolvendo veículos, caminhões, como no caso dessa queda do avião, por exemplo. Precisa ter vocação para isso. Exatamente, Salvador. Aliás, ontem, dia 2, foi o dia nacional dos bombeiros. Ah, é! Foi o dia que os bombeiros completam esse ciclo de atividades tão importante no Brasil e no estado de São Paulo, Salvador. São mais de 1 milhão de atendimentos. Puxa vida! Mais de 1 milhão de atendimentos no ano, né? E nós temos mais de 100 mil atendimentos de salvamento. Mais de 25 mil atividades de combate ao incêndio. E é uma atividade bastante importante que salva vidas, né? Enfrenta o perigo para até, em muitos casos, o bombeiro até morre, não só no Brasil, como em outros países, né? No risco para salvar e proteger as pessoas e o patrimônio. Ah, não tenha dúvida. Coronel, nós estamos vivendo uma época difícil, né? Eu tenho acompanhado os principais telejornais. Lamentavelmente, as nossas reservas, né? Estão passando por situações muito sérias com relação ao fogo, né? Sim, na região lá do Pantanal, né? No Brasil como um todo. Esse período de inverno é um período de seca, né? E nós temos que prever. Só para ter uma ideia, Salvador, são mais de 1 mil por cento, né? Segundo a notícia que eu ouvi, de aumento da queimada no Pantanal. São mais de 600 mil campos de futebol, né? É uma área imensa. É um prejuízo ao Brasil, né? Ao nosso meio ambiente. E não só no Pantanal, né? O incêndio tem que ser alastrado. A gente tem percorrido o estado de São Paulo e a gente vê também alguns focos de incêndio. Período de inverno é período de seca. E há um elemento que eu vou explicar um pouco, né? Para que a gente... O incêndio nada mais é do que uma combustão ou fogo não controlado. E o incêndio, o fogo, a combustão, ele precisa de quatro elementos, né? Que a gente chama o tetraedo do fogo, né? Que é o combustível, o comburente, o calor e a reação em cadeia. O que acontece lá no Pantanal, né? Nesse período de seca, há um aumento da incidência de calor, dos raios solares e o combustível, né? Que são aquela área de vegetação, está bastante seco. Então, qualquer estímulo a mais de calor, ela propicia o fogo e a sua propagação. Então, é necessário nós anteciparmos cada vez mais com equipe de defesa civil, de corpo de bombeiros, porque o incêndio é recorrente. Nós não podemos perder áreas tão importantes do meio ambiente como está ocorrendo hoje no Pantanal. E esses problemas que acontecem, normalmente, são provocados pelo homem? Muitas vezes, sim, Salvador. A maioria. Muitas vezes, sim, eu não posso dizer a maioria. Às vezes, o fogo, ela atinge um certo momento, né? Que tem um combustível, né? Que são os materiais secos, a vegetação seca. E tem um comburente, que é o oxigênio. Basta ter mais de 21% do oxigênio e a nossa quantidade é maior do que essa quantidade, né? E o estímulo do calor. E com a incidência, no inverno, há uma incidência muito grande dos raios solares. Praticamente não tem nuvem, né? Então, é o dia todo aquela mata seca, já seca e estimulado pelo calor. E basta uma pequena precipitação aí de um ponto de calor. Não sei se você observa, Salvador, nas beiras das estradas, nas rodovias, é muito comum, nesse período, ver queima, fogo, né? E estimulado. Basta uma pituca de cigarro jogada. É o suficiente. É o suficiente para encadear. É uma pequena ponto de aumento de calor nessa área que a gente chama de combustível, né? Porque o combustível pode ser sólido, líquido, gasoso, né? Basta ser um pequeno estímulo nesse combustível para que se propaga o fogo. É, as pessoas precisam ter cuidado, né? Muitos acabam colocando, ateando fogo em beira de estrada, por exemplo, propositadamente. Outros, como disse o coronel, uma bituca de cigarro já é o suficiente. E outro detalhe que vocês precisam prestar atenção, e é crime ambiental, situação do camarada que paga para limpar o seu terreno, deixa o mato secar e depois atirar fogo para não ter trabalho de recolher aquilo, ensacar para que os coletores de lixo possam levar. Isso traz um prejuízo imenso, né? Não só o perigo de que esse fogo se alastre e possa atingir residências, mas o problema da fumaça que acaba se espalhando pelo bairro todo, prejudicando ainda mais as pessoas, né? Exatamente, essa dica que ia passar, o Salvador é praticamente um bombeiro, afinal de contas, todos nós somos bombeiros. E tem um lema da Defesa Civil que diz que Defesa Civil somos todos nós. É muito importante que nós participamos na prevenção, na antecipação de qualquer desastre. Pode ser, inclusive, a questão do incêndio. Então é muito importante, exatamente isso, Salvador, de recolher o mato cortado, porque principalmente nesse período de inverno, esse mato secando é uma fonte de combustível muito grande, né? Além de provocar um incêndio, propriamente disso é a questão da fumaça. Agora, outro detalhe com relação a esse problema é o inverso, né? Vem o período das chuvas e aí a situação das enchentes, como nós acompanhamos no Rio Grande do Sul, tudo o que aconteceu, é muito comum também nas cidades, porque as pessoas acabam jogando lixo na calçada e todo esse lixo, com as chuvas, acabam indo para os bueiros, entupindo os bueiros e trazendo um estrago tremendo, né? Dentro de bairros, em cidades que a gente acompanha, em Bragança não é diferente. Eu não sei como resolver esse problema, coronel, com relação ao lixo, porque não é possível que as pessoas não entendam que o lixo não é para ser colocado na calçada. faz um pão, um ganchinho na parede, um arame no portão, ou mesmo aquele coletor que as pessoas compram, colocam na calçada para que os animais não possam alcançar, porque os animais vão em busca de alimento, né? Isso é cada vez mais comum e não acaba, é impressionante, né? Exatamente. Salvador, eu quero agradecer o empenho do município, a prefeitura. Eu fiz alguns pedidos, exatamente no bairro do Cruzeiro, para reforçar a colete de lixos. E a prefeitura não só normalizou essa questão, mas como antecipou a limpeza no bairro, isso é motivo de agradecimento e elogio. Essa questão do lixo é muito importante. Outra questão, Salvador, que a gente tem preocupado, é a questão do aumento de número de viciados na nossa cidade, de drogados. Ainda mais com a política que é externa à política municipal, ela tem afetado a vida dos moradores aqui na nossa cidade. E tenho ouvido e fui constatar o relato de pessoas jogando nos córregos, materiais inservíveis nos córregos. E a prefeitura tem recolhido, né? Então, aquele trabalho da abordagem social, ela não tem só o aspecto humano de cuidar das pessoas, mas também a questão da higiene e da saúde da nossa cidade. O lixo, ela acumula e é foco de doenças, né? Também. Desde tuberculose e outros tipos de doenças que é afetado também até pela proximidade de alguns animais que convivem com o lixo, né? Que são as baratas e os ratos. Então, é muito importante que esse trabalho da prefeitura continue, né? Essa abordagem social para que a nossa cidade, apesar das pessoas terem a liberdade de circular, é muito importante que a prefeitura esteja sempre atenta para manter a questão sanitária bastante em ordem. Eu acho que precisa haver uma intensificação da questão da reciclagem do lixo. Nós temos cidades aí, como Paulínia, por exemplo, que é um exemplo, né, de como as pessoas são orientadas a praticar a reciclagem. Mas, para isso, é preciso que a prefeitura forneça todo o material, que são aqueles sacos coloridos, né? Um especialmente para o lixo doméstico, outro para a reciclagem, e incentivar cada vez mais as empresas em Bragança, porque gera emprego também, né? Gera emprego. Essa indústria da reciclagem, além de gerar emprego, ela gera consciência coletiva de que todos nós somos importantes para preservar o meio ambiente. A questão da logística reversa, que a gente chama, toda a indústria gera produtos que, ao final do processo do consumo, vai gerar um detrito. É muito importante que, não só o poder público, mas também toda a sociedade organizada, se conscientisse para que os seus detritos, ela possa ter um retorno menos danoso e com menor impacto ao meio ambiente. E é muito importante que o poder público também participe disso, com coleta de lixo seletivo. É uma política muito importante, que tem meu apoio da linha ideológica, da linha política, para que essa questão do lixo reciclado, o retorno, e digo mais, Salvador, o consumo consciente. Evitar aquele consumo exagerado, pensando qual o final desse destino. Então, buscar sempre consumir de forma a gerar menos detritos possíveis, porque o planeta vai ter que absorver todo esse processo. Sim. Outro assunto que o senhor gostaria de destacar hoje aqui? Fique à vontade, Salvador. Qualquer demanda, estamos prontos para responder o ensaio da sociedade. Tem um assunto que eu quero levantar, Salvador, a questão do respeito à perturbação do sossego público. Ah, esse é um problema, né? Exatamente. Estou falando isso por conta das reclamações que a gente tem ouvido da parte da população, de São José, Jardim Nova Bragança, perto da USP, do respeito que outro cidadão deve ter. O primeiro ponto, muito importante. Não só com veículos utilizando som acima dos decibéis, 53%, 53% mais ou menos, definido na lei municipal. Nós temos hoje dois fiscais do meio ambiente em Salvador, para fiscalizar toda a nossa cidade. É preciso que nós possamos delegar algumas atribuições, talvez para a Guarda Civil Metropolitana, que é uma escala de 24 horas. Uma forma jurídica, para tornar mais prático a fiscalização. Tem um determinado estabelecimento que tem ultrapassado números de decibéis e tem atrapalhado o sono de muita gente. Quando se atrapalha o sono, é uma perda da capacidade, da força ativa da população. Ela precisa descansar no final de semana e, se ela não dorme direito, segunda-feira já começa mal-humorado, já quebrado. É, estressado, já é verdade. E também as motocicletas, né? Aqueles que alteram o escapamento, por exemplo, e é um barulho infernal, é coisa que não dá para suportar, né? A Prefeitura, a Guarda, a Polícia Militar e a Polícia Civil têm feito algumas operações. É um átomo antissocial, né? De querer alterar as características da motocicleta. Já existe um padrão específico, né? As fábricas têm engenheiro para estudar toda a questão da eficiência do motor, o controle dos decibéis, vai um indivíduo sem engenharia, sem nada, altera toda a característica da moto, não só desvaloriza o próprio bem dele, mas prejudica imensamente o sossego público das demais pessoas. Toda vez que a pessoa coloca o pé nas ruas, ela tem que pensar que ela tem só as liberdades, claro. Mas a liberdade, ela vai até o limite que ela não prejudique a liberdade de outras pessoas. Não tenha dúvida. Coronel, muito obrigado pela presença aqui no canal, viu? Muito obrigado, Salvador, e meus cumprimentos a todos os telespectadores. Coronel Américo Massac e Guth, participando do canal direto de hoje, que fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Legenda Adriana Zanotto